Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do Norte. E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, geralmente eu venho aqui para trazer notícias do Vale, coisas mais rápidas ou coisas mais densas, mas hoje é quase que um bate-papo aqui com vocês para falar sobre The Witcher 3, sobre todas as suas qualidades e também a importância desse jogo na vida de cada um de vocês aí que está assistindo. Bom, quando eu vou falar sobre The Witcher 3 para alguém, eu sempre falo, olha, eu sou suspeito para falar desse jogo, né, porque afinal eu criei um site e um canal e o assunto principal é a franquia, né, é esse jogo, só que não é à toa, não é à toa que eu falo isso que eu sou suspeito para falar e não é à toa que o Vale do Pontar foi criado. Eu criei o Vale aproximadamente uns 3 anos atrás e o principal motivo foi The Witcher 3, com certeza, porque The Witcher 3 tem muitas qualidades. Quando você bate o olho no jogo, você já vê que o gráfico, né, todo o visual é lindo. E na época ele não era o melhor gráfico em 2015, quando ele tinha sido lançado, mas ele era muito bom. Só que eu acho que não é só o gráfico em si que faz o The Witcher se destacar visualmente, todos os detalhes, toda a construção do cenário, tudo, né, os adornos, a questão da arte, a questão da arquitetura, é tudo muito bem trabalhado, então, com certeza, isso é uma questão muito incrível, muito positiva do jogo. O jogo está para completar 5 anos e está muito atual ainda, se você pegar ele para jogar, ele continua muito bonito. E ele é um jogo clássico, ou seja, vai passar gerações e gerações e todo mundo vai jogar ele com muito carinho, todo mundo vai lembrar dele com muito carinho, assim como a gente lembra, por exemplo, do Super Mario World, Super Nintendo, que é um clássico, né, ou Mario Bros, antes dele, e assim por diante. Então, outra coisa muito interessante do Witcher 3 é a sua história, né, porque a gente tem uma campanha principal, que já é longa, só que a gente tem muitas sitequests, muitas missões secundárias, que torna a experiência do jogo mais imersiva ainda. E é legal em The Witcher porque a história, você faz o destino do personagem, tal como na sua vida, que você tem várias escolhas, você vai para o caminho que você quiser no Witcher 3 e tem consequências por causa disso. E, às vezes, as consequências não são as melhores possíveis, pelo contrário, né, são consequências ruins, mas é devido à sua escolha, é devido à sua gravidade. E o Witcher 3 não foi o primeiro jogo que teve essas questões de escolhas, mas foi um jogo que as escolhas importavam demais, tanto para o final do jogo, quanto para toda a experiência cinematográfica com que ele foi feito. Porque, afinal de contas, quando a CG Project Red fez o The Witcher 3, eles fizeram para muita gente que estava chegando na franquia pela primeira vez, como eu. Antes eu não conhecia The Witcher. O primeiro contato que eu tive com a franquia foi com The Witcher 3, como provavelmente muitos de vocês que estão aí assistindo também. E é engraçado notar como a franquia evoluiu de lá para cá, né, esses cinco longos anos. Muita coisa mudou. A CG Project Red cresceu demais, o jogo vendendo muito. A gente teve diversos produtos relacionados à The Witcher depois disso, inclusive a série do The Witcher da Netflix. Então, é muito legal ver toda essa evolução da franquia e do The Witcher 3. Foi um grande estopim para The Witcher, um grande estopim para a CG Project Red, e um estopim para a gente também, né, afinal de contas. Uma coisa muito legal também do The Witcher 3, a trilha sonora, porque a gente percebe que foi feito com muita paixão, assim, com muito afinco, com muito carinho. E as músicas são super imersivas, são incríveis. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez a Priscila tocando a Wolvenstorm, eu parei e falei, meu Deus, o que é isso, sabe? Isso é mais que um jogo, isso é uma obra de arte. Faça as minhas cicatrizes com teus dedos Para entrelaçar os nossos caminhos E foi coisas que eu vi em The Witcher que eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa, assim, criar conteúdo sobre isso e tal, e eu buscava coisas na internet, tinha algumas coisas legais, mas há três anos atrás eu falei, não, precisa ter mais coisas, porque esse universo é maravilhoso, e o Vale do Pontar nasceu justamente disso, de trazer coisas diferentes para a comunidade. Deixa aí nos comentários como que The Witcher 3 mudou a sua vida. Eu postei tempos atrás aqui no Vale, vou deixar até no card aí em cima, um vídeo falando da importância da franquia The Witcher na vida das pessoas. Tem depoimentos muito legais, mas eu gostaria de saber especificamente do Witcher 3, o que mudou na sua vida de alguma forma, pelo mínimo que seja, tipo, ah, legal o jogo ou não, foi muito importante por tal motivo, conta aí pra gente. E pra mim mudou completamente a minha vida. E o Vale do Pontar é uma prova disso. Como eu falei, né, ele foi criado nessa questão de trazer conteúdos diferenciados para a internet, e com isso o Vale foi crescendo, e eu sou grato por cada um de vocês que estão assistindo, grato por cada um de vocês que já ajudaram, colaboraram com o Vale de alguma forma. E as coisas vão crescendo, e os problemas também vão crescendo, mas é sempre um desafio, né, trazer conteúdo e tal. Mas é com certeza muito satisfatório, principalmente por todo o feedback, todo o carinho, por todo mundo que está aí assistindo. E o Vale do Pontar também trouxe uma coisa muito especial pra minha vida, que é a minha namorada Mayla, que a gente se conheceu quando eu fiz uma entrevista com o Colucci do Universo Paralelo, e ela conheceu o Vale e tal, e desde então estamos juntos. E aí tava bem bacana. Tava? Ai, meu amor, um beijo pra você, e muito obrigado por tudo. Aliás, a Mayla ajuda no Vale do Pontar também, ela faz diversas artes, faz diversos thumbnails e coisas, ela acaba não aparecendo muito aqui no canal, mas ela ajuda muito o Vale do Pontar, eu sou grato não só a ela, mas toda a equipe do Vale do Pontar também. Eu te amo muito, meu amor. Ah, pessoal, eu vou deixar um link aí na descrição de um documentário maravilhoso, que o canal chamado No Clip, que é um canal que faz documentários sobre diversas coisas e sobre jogos, eles fizeram de The Witcher 3, contando bastidores da produção de The Witcher 3, lá de 2015, lá do passado, e é dividido em vários vídeos e vários assuntos, então é uma notícia do Vale aí na descrição, vale muito a pena ver. Tem uns que tá legendado, outros não, mas mesmo assim, veja lá, porque vocês vão gostar muito. Ah, pessoal, e uma coisa que me chamou muito a atenção também foi quando eu tinha comprado The Witcher 3, eu não conhecia a franquia até então, e eu comprei a edição normal dela, né, a edição um pouco depois do lançamento, que no lançamento eu acho que tava 250 reais, só que eu peguei uma promoção um pouco depois, e olha só todo o capricho que a CD Projekt Red teve em relação a isso. A gente tem aqui uma proteçãozinha, né, dela. E, é, não, isso aqui não veio, isso aqui foi um evento que teve do lançamento do The Witcher 3 pra Nintendo Switch ano passado, né, que a gente do Vale foi, e, tá, essa aqui é a edição física, e o legal é que vem muita coisa nela, muita, muita coisa. A gente pode notar aqui, ó, lista de faixas, olha, um CD de trilha sonora, se é algo diferenciado numa versão normal do jogo, né, e aqui o jogo em si, e aqui é muito legal, porque a gente tem o compêndio, né, que fala um pouquinho sobre a história e tudo mais. É bem legal, olha só, vou passar aqui rapidinho. Dá pra você ter uma boa noção, você que nunca teve contato com o Witcher, né, você consegue ter uma noção de como é que funciona a história, os personagens, olha só, o Délio, Zoltan, Triss, Jennifer, Sid, as artes são bem legais, né, ó, ele faz uma ponte com o Witcher 2, com o Leto, é muito show de bola isso aqui. E aqui, olha que massa, o The Witcher Adventure Game, que é aquele board game do Witcher, né, que a gente tem na GOG, na Steam e tal, e aqui, ó, ele vem um, é, uma história, né, da, da HQ, na verdade eu nem sei esse, bom, acho que eu já usei, não sei se, acho que não dá pra pousar de novo não, e, cara, muito legal. Aí a gente tem aqui adesivo, ó, ainda tem um adesivinho, se eu não me engano, vieram quatro, eu acho, quatro, é, eu acho que sim, ainda tem um sobrando aqui, tem o mapa também, do The Witcher, é, ele tá, colado aqui na parede, eu vou mostrar pra vocês, esse mapa aí, e é interessante comentar também, que esse de Project Red, eles sempre foram muito, de boa em relação ao conteúdo de direitos autorais, porque, é, você pode, usar, tanto, vídeos e músicas deles, se você é produtor de conteúdo, e eles dão muita atenção pra comunidade, né, porque, tudo isso aqui, é uma prova de que, poxa, não é realmente, eles querem ganhar dinheiro em cima, do pessoal, eles se importam com o consumidor, porque eles estão oferecendo muita coisa, então, isso é muito legal. A gente tem aqui, manual do jogo, que, mostra os comandos e tal, né, cara, olha só, a edição normal, cara, vem tudo isso, normalzinha, sabe, notas, e, temos essa carta aqui, essa carta, é, quando eu li ela, na época, eu fiquei chocado, de tão incrível que é, porque, eu vi que a CGProset Red, era uma empresa diferenciada, falei, cara, eu preciso, fazer algo, pra divulgar isso, divulgar essa filosofia, da empresa, essa postura, que eles têm, porque, olha só, vamos ver, vocês vão entender o que eu tô falando, prezado gamer, primeiramente, gostaríamos de agradecer, você, pelo seu apoio, ficamos muito felizes, em saber, que você decidiu, investir seu dinheiro suado, em nosso jogo, e esperamos, que você se divirta bastante, mais de 200 de nós, passaram os últimos 3 anos, trabalhando na 8.3 Wild Hunt, e é com grande prazer, e humildade, que trazemos esse jogo até você, agora, a CG, nossa, já deve ter mais de 500, pessoas trabalhando, sabe, é, eu acho que no áudio do Witcher 3, tiveram 300 pessoas trabalhando, e agora, deve estar mais de 500, eu acho, hum, na CGProtest Red, acreditamos que, quando você adquire nossos jogos, você merece suporte contínuo, e gratuito, atualizações, patches, e porções de conteúdos, de conteúdo inédito, e fantástico, ou seja, as DLCs, né, todas as DLCs do Witcher 3, as 16 DLCs, eram todas de graça, fora as expulsões, né, mas as expulsões, eram, praticamente, outros jogos, nós temos uma dívida com você, por ter acreditado em nós, e adquirido nosso jogo, em forma de agradecimento, preparamos algo muito especial, 16 DLCs para você baixar, totalmente gratuitos, dependente da plataforma, ou edição do jogo que você tenha, cumprimentamos você, pelo seu apoio, desejamos a você, uma fantástica experiência, de jogos de RPG, da próxima geração, CD Projekt Red, fala sério, né, cara, muito, muito, muito incrível, CD tá de parabéns, bom pessoal, então é isso, contem pra gente, então, a importância de The Witcher pra você, 5 anos do Witcher 3, né, como o tempo passa rápido, se você não é inscrito, não vale, né, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo pra ajudar, e muita coisa boa, está por vir, com certeza, nós vamos passar por todos os ciclos aí, de Witcher, The Witcher 4, tá sendo produzido, a gente sabe, né, que a CD Projekt Red vai revisar as franquias Cyberpunk e Witcher, então, muita coisa legal vai vir ainda, beleza? Fiquem ligados aí no Vale, muito obrigado por tudo, e, como diz a frase da CD Projekt Red, que eles postaram dos 10 anos da franquia The Witcher, né, no finalzinho eles falam que o tempo é passageiro, mas as memórias são eternas, beleza? Muito obrigado por ter assistido, e até mais, valeu! Tchau!